A televisão continua a ser, a televisão e a rádio continuam a ser meios de comunicação que todos os dias têm milhões de pessoas lá em cima. Tu tens os programas da manhã, tanto da RFM como da rádio comercial, fundamentalmente, são as duas rádios de referência, em termos de audiência, e tem todas um milhão, ou coisa que o valha de pessoas a ouvir. Normal, as pessoas não deixaram de ouvir rádio no carro, caminho do trabalho, e continuam a ir de carro para o trabalho, numa grande maioria, ou uma grande porcentagem delas. Portanto, isso não desaparece de um dia para o outro. Obviamente que a forma como tu vês televisão tem vindo a mudar porque já não precisas de vir em direto. Eu não vejo nada em direto na televisão, tirando futebol, ou coisas que têm que ser de facto em direto, se calhar há meses. Chegas a casa e andas para trás, nem que seja 10 minutos, para ver do início o que é estúpido começar a ver uma série a meio. Não cabe na cabeça de ninguém. Se está a dar, é giro, e é o que tu queres ver, metes para trás um bocado, há um dia, ou dois dias, ou meia hora, ou seja o que for. Portanto, a maneira clássica de ver televisão, obviamente que já é diferente, já não há necessidade de ver televisão em direto. Agora, a televisão em princípio vai-se transformar, a clássica, portanto, os canais de analistas vão-se transformar cada vez mais numa espécie de conteúdos familiares, o mais abrangentes possíveis, ao longo de todo o dia. Se calhar antigamente tinhas muito mais séries disruptivas ali a meio da noite, ou ao final da noite, agora tens que ir a 7 novelas seguidas, das 4 da tarde à meia-noite, tens os programas do daytime da manhã, o programa daytime da tarde, e um concurso dito pré-telejornal, o telejornal, 6 novelas. E não há nada de errado nisto, no sentido em que eles só fazem isto porque isto resulta. Não há aqui, eles não querem estupidificar, não é uma teoria de conspiração para estupidificar o ser humano. Eles fazem isto porque é o combate. Assim que foi buscar a Cristina à TVI, não ganhava à TVI há 12 anos, um mês, e pá, o limpou por causa do daytime. Portanto, o daytime, dá-me a ideia que as televisões vão ser um daytime 24 horas por dia, porque já não precisam de dar mais, porque o mais está noutros lados. Se quiseres ver séries de comédia, tens a Fox Comedy, vamos supor. Se quiseres ver filmes, vais para a TVI, nem sequer estou a falar da internet, nem sequer estou a falar de sair para o espectro da Netflix, como estávamos a dizer, HBO. Mas quem quiser ver coisas, vai ver as coisas. Mete na net, clica coisas que eu quero ver e vê. Coisas que eu quero ouvir e ouve. Portanto, as televisões ficam com o resto, com o que sobra, com o que aglomera a família, com o que lhes vai dando as audiências. Lá está, não sei quanto tempo é que isto vai durar, não sei quanto... Porque lá está, estes putos que agora têm 6 anos que não veem televisão, não sabem o que é televisão, daqui a 10 vão ter 16 e vão ser adultos daí a pouco tempo. E 10 anos é... passou. Portanto, lá está, o que eu estava a dizer há bocado, não faço ideia como é que isto vai estar daqui a 10 anos, porque ninguém consegue prever, porque se calhar vai haver uma resolução tecnológica daqui a 3 dias que nós não fazemos ideia e isto vira tudo ao contrário outra vez, não sei, faço ideia. Portanto, não... Há uma malta que diz que está muito desagradada com o estado da televisão. Há, eu acho que eles fazem o que têm que fazer para sobreviver com qualquer empresa, com qualquer negócio e é o que é. Não fico propriamente desiludido, não tenho ambições de ver um mundo melhor, porque a televisão tem uma responsabilidade social de educar. Não, é uma empresa, como a Coca-Cola não tem responsabilidade social de pôr a beber água, é pá, eles querem vender os conteúdos deles e ganhar dinheiro. E se é assim que eles ganham dinheiro, tudo bem. As rádios, novamente, é pá, curiosamente, as rádios, eu acho que até ganharam com isto, pá. No sentido em que as rádios tiveram que acordar para a vida, que antigamente, antigamente, lá está, há 10 anos, as rádios eram tipo 78 músicas de seguida, sem parar, para sempre, música, 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 música. Agora não, agora nunca quero ouvir musicamente o Spotify, quero ouvir isto. Pau, lá-me, vou ao YouTube, faço a minha lista, faço um programa qualquer, faço a minha lista de música que eu gosto. Portanto, as rádios, de repente, deixaram de ser apenas... Música para ali fora e começaram a ter que dar conteúdo a sério. Portanto, tenho de escrever mais rádios com programas de entrevistas, com programas de conversa, com um programa de amanhã, que sempre foi o momento forte da rádio, passou para a tarde, tens programas de regresso a casa, coisa que estupidamente não ouvia, antigamente, o regresso a casa era tipo, top 7 às 7, 7 mais ouvidas durante o dia. As 7 que já ouviste o dia inteiro, ouves agora a regresso a casa outra vez. Agora não, agora tens programas de regresso a casa, de conversa, de dinâmica divertida, espera-se, sei lá, tem conteúdo, tem mais interesse. Eu acho que a rádio teve que se reinventar, ao contrário, a rádio estava a ver a morta, se calhar há 10 anos, em que era só, era fácil, olha, mete aí o que é que está a bater, é isto, mete 7 vezes ao dia essa merda, vai andar. E agora tenho que fazer conteúdo giro. Se calhar a rádio teve que se reinventar para melhor. Os jornais estão fodidos. O papelito, o papelito está lixado, como é evidente. O que é que vai acontecer, também não sei. O problema dos jornais é que vão estar agora misturados no meio dos tá-feios e dos www.cocomaisfiche.br.insólito e vai ser muito mais complicado para os jornais tradicionais e de referência, espero, que sobrevivam, para não serem engolidos e ficarem como só mais uma página de Facebook, de Instagram, de rede social, a dizer coisas. Não sei bem como é que isso vai acontecer, mas os jornais não podem mesmo morrer e não podem perder aquela necessidade. A verdade tem que estar em algum lado, não é? A verdade tem que estar em algum lado e os factos têm que estar em algum lado. E se tu começas a confundir públicos, DNs, CNNs, BBCs com o tá-feio e quando as pessoas começam a meter tudo no mesmo saco, é tudo na internet, é tudo uma página na internet, é perigoso depois porque lá está, as pequenininhas aí vão proliferar e não sei como é que vai ser. Não vai ser muito giro.